Estou pronto para mais um desafio aqui no Minecraft, como vocês viram aí o meu desafio é sobreviver em esse apenas um bloco Só que eu quero falar pra vocês que temos um mini problema, até porque eu só tenho dois itens aqui na minha mão Que no caso é essa super aranha geneticamente modificada e uma luneta Sim galera, eu tenho uma luneta O bom é que com essa luneta eu consigo ver de perto né, por isso que ela tinha que ser vermelha, para eu ver melhor Tá, desculpa galera, eu prometo que eu vou parar de fazer piada, é sério Tá, mas o bom é que nessa luneta eu consigo ver todas as ilhas que tem aqui próximo de mim Que no caso tem essa daqui que tá bem pertinho, que tem o Peter Parker e também uma mochila ali Temos ali daquele lado o Nick Fury e ali em cima tem o JJ, assim o J. Jonah Jameson Cara, eu não sei o que o Jameson tá fazendo ali, mas com certeza ele vai ser a última pessoa que eu vou visitar Até porque o Jameson ele é insuportável né Mas beleza galera, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse mundo de apenas um bloco é tá usando esse item aqui ó Que eu vou fazer aranha geneticamente modificada, me picar galera, assim ela vai me morder e eu vou tá ganhando os poderes do Homem-Aranha Se liga ó, tô ficando tonto, caí ó, tô caindo aqui ó, caí, será que eu caí? Eu caí no Void? Não, uuuh, não caí no Void não galera, não caí no Void Mas estou aqui com os poderes da aranha, tanto que eu consigo ficar assim ó Eu dou um mega pulo e também posso dar um mega golpe da aranha, ó esse super soco galera Fora também que eu tenho efeito de pressa, força 2, salto turbinado e resistência Eu tenho os poderes da aranha, mas eu sou uma aranha pobre né galera, porque eu ainda não tenho a roupa do Homem-Aranha Bom, então eu já vou começar aqui a quebrar esses blocos pra ver se eu consigo tá pegando aqui uma roupa do Homem-Aranha Até porque já vem o baú né, mas não tem problema não, vamos quebrar esse baú Caraca, eu quase caí galera Ah, se eu aperto shift, ué, ué galera Eu não entendi, mas eu ganhei aqui uma roupa do Homem-Aranha e também dois lançadores de teia Que olha como é muito irado os lançadores de teia galera Cara, tá muito lindo esse Homem-Aranha aqui no Minecraft Mas beleza, vamos colocar minha armadura e meu Deus galera Tá, tá passando aqui a polícia atrás, sabe como é o Osasco né Mas eu tenho essa armadura aqui onde eu consigo tirar e colocar minha máscara tá Que no caso é a primeira roupa que o Homem-Aranha fez, aquela roupa toda feia do Tom Holland Tá, mas pelo menos eu tenho aqui uma roupa do Homem-Aranha galera Pô, eu... mano, eu achei que essa... essa... deveria me derrubar Enfim, eu poderia muito bem ir pra lá balançando na teia galera Mas eu quero seguir aqui a lore de um bloco né, eu vou ficar quebrando Até eu ter blocos o suficiente pra tá conseguindo ir pra outra ilha galera Senão eu vou perder toda a graça de um bloco né Até porque só ir soltando teia é muito fácil Só não é mais fácil do que uma coisa galera E no caso é o seu like Se você tá assistindo esse vídeo e gosta muito do Homem-Aranha, deixa o seu like Que ajuda muito o crescimento do canal E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho Estamos quase chegando a 300 mil inscritos E vocês vão tá ajudando muito o meu canal Tá, mas a minha meta agora rapaziada é pegar uma madeira Perfeito que veio a madeira aqui agora Porque eu quero pegar a madeira galera Porque eu posso vir aqui ó, e marcar o bloco do meio Que é o que eu sempre faço Eu gosto sempre de fazer uma marcação do bloco do meio Porque agora eu consigo saber qual é o bloco aqui do meio Então eu posso tipo, colocando essas terras aqui em volta Que quando virar grama Eu vou saber de qualquer jeito qual é o bloco do meio Eu vou aproveitar que tá vindo muito ovelha galera Tá nascendo muito mob, não apenas um bloco Eu sempre tenho essa dificuldade de nascer mob E eu já vou puxar aqui pras laterais cara Vou aumentando aqui o espaço Pra eu não tá perdendo esses mobs aqui à toa não Porque esses mobs funcionam como alimento né galera Eles podem ser um baita alimento Então eu vou tá aproveitando e vou aumentar só um pouquinho aqui essa ilha Eu acho que assim tá perfeito E como eu tenho bastante madeira Na real eu não tenho bastante madeira Mas vai virar bastante madeira agora Quantas madeiras vai virar? 12 É, eu acho que 12 madeiras não é o suficiente Pra eu ir pra próxima ilha não galera Eu vou pegar só mais um pouquinho de bloco Porque eu acho que essas 12 madeiras não é o suficiente Mas agora eu acho que é Veio bastante madeira laranja aqui Eu acho que é o suficiente Porque agora eu tenho 36 blocos galera É, 36 blocos é mais do que o suficiente Pra eu tá conseguindo ir pra próxima ilha Na real é a primeira ilha né rapaziada Eu ainda não fui pra nenhuma E eu consegui chegar aqui na ilha do Peter Parker Cara, a primeira coisa que eu vou fazer galera É pegar essa mochila antes de falar com o Peter tá Vamos tá pegando aqui essa mochila aqui Ih, o que que veio na mochila? Ah, poderes de aranha E também nem pôr pinking bomb Nossa galera Então quer dizer que o Duende Verde está tramando alguma coisa mano Porque se ele deixou algumas coisas dele aqui É porque ele passou por aqui cara Vou até colocar minha máscara Porque agora a parada vai ficar séria Mas eu vou aproveitar e vou ver o que que o Peter Parker quer comigo Muitos bandidos escapou da cadeia E está fazendo a festa na cidade Poderia me ajudar? Ah, então quer dizer que alguns bandidos fugiu da prisão? Com toda certeza eu vou ajudar meu mano Peter Parker né Até porque pô, é o meu personagem que eu mais gosto Então vamos lá Eita preula galera Olha o pouso de super herói moleque Tá galera, nessa ilha aqui dizem que tem Ih, tem muitos prisioneiros mesmo Ó, ó o meu sentir-aranha Caraca, que da hora moleque Tá, eu vou tentar então prender alguns prisioneiros aqui Toma a teia ali Será que ele vai ficar preso? Tá, ficou preso Ih, ele saiu Ah galera, quer saber? Eu sou o Homem-Aranha moleque Eu vou pular aqui Eu vou pular pra tre... Opa, eu tenho que tomar cuidado Tenho que tomar cuidado Essa armadura aqui me deixou um pouco mais forte Mas ela me dá regeneração apenas um galera Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso cara Esses prisioneiros aqui não vai ser fácil de derrotar não galera Eu vou tentar prender eles em alguma teia Eu tenho que tomar cuidado com os prisioneiros que tem arma galera Tipo aquele dali ó Aquele dali é o meu maior perigo Ó lá, o que tem arma ali é perigoso galera O que tem arma é perigoso Vamos, regenera, regenera Peter Eu vou tentar aproveitar que aqui tem bastante madeira E eu vou tentar fazer uma espada galera Tudo bem que o Homem-Aranha não usa espada né Mas esse Homem-Aranha aqui usa galera O Giovanni Parker usa Eu queria saber usar o... O sentido-aranha pra desviar das balas galera Mas eu ainda não sei usar direito Eu vou ter que aprender a usar o sentido-aranha Demorou Vamos fazer isso daqui E agora eu vou lançar uma espada Boa moleque Cara, eu vou aproveitar também E vou soltar isso galera De verdade mesmo Eu não tenho nada a perder Toma Nossa, derrotei... Derrotei um já Vamos, 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 vamos Toma Toma Ó lá, ó lá É o shift galera Ó, é o shift Tá, desvia, desvia, desvia Desvia demais, desvia demais Fica desviando, fica desviando Que eu tô preso na minha própria teia Ai galera Consegui escapar Nossa, saí da minha teia Que isso Cara, meu sentido-aranha tá maluco galera Tá, e os bandidos estão ali embaixo Eu vou tentar desviar no ar vai Toma, toma Derrotei um Desviei de uma bala Eu tenho que tomar cuidado Com isso daqui que acontece galera Isso daqui que não pode acontecer Toma Derrotei outro E já era? Foi todos? Foi todos galera E a minha recompensa tá aqui ó Uma mochila O que que tem nessa mochila? Eu peguei um hambúrguer do Homem-Aranha mano Esse hambúrguer me deu uma baita regeneração E me trouxe de volta para a ilha do Peter Parker Bom, o Peter conseguiu derrotar esses bandidos Perfeito, Crazy Tenho um presente para você em uma dessas árvores Ah, então quer dizer que o Peter Parker tá generoso? Vamos tentar dar esse pulo aqui Caraca, que pulo insano galera E nessa árvore aqui não tem nem... Opa, encontrei galera Tá aqui ó Uh, é uma armadura da aranha de ferro E fora que tem muitos outros itens Caraca galera Deixa eu colocar aqui essa nova armadura Essa nova armadura já é muito irada Deixa eu ver como sai a máscara Ah, sai no natural Achei que isso aí é todo tecnológico Mas aqui eu também tenho isso daqui Olha que cabuloso E eu ganhei muitas skills cara Essa armadura aqui me dá muitas skills Além dessa armadura ser mais forte né Ela dá força 2 também Mas eu tenho resistência 3 e regeneração 2 Ou seja, de força é a mesma Mas eu sou mais resistente e tenho mais regen Fora que eu tenho mais skills né Tipo essa skill aqui que eu posso ficar batendo Opa, tem que tomar cuidado pra não cair né Temos aqui a skill do Spider Rush É galera, eu caí Eu sabia que ia cair alguma vez galera Eu sabia Temos o Spider Shock Oh, da hora galera Muito da hora mano Eu realmente gostei muito dessa minha nova armadura Mas com grandes poderes vem grande responsabilidade E é por esse motivo que eu tenho que ir na próxima ilha A ilha do Nick Fury Tá, se o Nick Fury está ali Um grande desafio vai vir Isso eu tenho certeza Tá, eu vou aproveitar galera E vou guardar também aqui Esses itens aqui que eu não vou estar utilizando Ou eu ganhei algumas coisas Disparador de teia elétrico Tá, então provavelmente agora eu solto uma teia de choque galera Que da hora mano Esse Homem-Aranha aqui é muito melhor do que o outro Até pra quebrar os blocos Parece que ele tá quebrando mais rápido Acho que a pressa é a mais, é maior? Não galera, eu acho que a pressa Eu não sei se a pressa é maior Mas ele tá quebrando muito mais rápido os blocos cara Essa é uma armadura muito mais forte Do que a outra que eu estava utilizando E talvez com esses blocos aqui que eu tenho Eu até consigo ir pra ilha do Nick Fury E o bom é que eu consegui até alimento também Então vamos ver aqui se eu consigo fazer bastante laje É, consegui fazer bastante laje galera Eu acho que dá padale pra ilha do Nick Fury Mas meu parceiro Nick Fury Qual é a boa que você está fazendo aqui meu mano? O Shocker apareceu em uma floresta Destruindo tudo Querendo chamar a atenção para se vingar do cabeça de teia Ah, então quer dizer que o Shocker galera Sim, esse Shocker mesmo Está causando um grande problema Eu acho que seria perfeito testar minha nova armadura Lutando contra o Shocker Vamos lá E o Shocker já está ali na frente galera Olha ele ali Tá, mas o Shocker galera Ele já é mais forte do que os outros bandidos Então eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado Eu já vou chegar aqui ó Soltando teia nele de choque Ah, já que eu vou ser o Shocker Você vai tomar uma teia elétrica aí meu parceiro Nossa, ele é forte galera Calma aí que ele é forte Ele é forte Ó, meu senti da aranha Desvia Sou Vem, vem Shocker Atira aí ó Vou desviar Vou desviar Eita preula Não deu pra desviar tão bem não Tá, mas ele está destruindo tudo ali Toma Tá, tô tomando rei Tá, tô tomando teia Tá, tô tomando teia E toma Nossa galera Soltei um monte de ataque Vamos, vamos, vamos Caraca Que insano moleque Nossa, essa armadura é muito louca Tem mais uma mochila aqui Já, já eu pego Vamos lá Calma aí Shocker Eu não posso ficar de frente a frente com ele galera Deixa eu ficar de frente a frente com ele Eu vou ficar tomando Ele tá tomando aqui a teia de trovão Toma, 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 toma Eita, ele carregou Eu vou ter que soltar esse ataque aqui galera Spider Shock Toma, toma Nossa, derrotei o Shocker galera Consegui derrotar o Shocker Caraca, essa minha roupa é muito mais forte do que a outra velho Muito mesmo Tá, eu vou aproveitar Que isso velho Isso daqui foi definitivamente esquisito Mas beleza Eu vou pegar aqui as mochilas Que aqui tem muitas mochilas né galera Nessas mochilas eu peguei outro aranha baby E eu tô pegando muitas partículas multiversais galera GR negativo Eita, eu soltei aqui o bonequinho Eu não tô ganhando nada de tão útil Eu achei que ia ganhar uma nova armadura por aqui Mas eu não tô ganhando nada de tão útil Vamos ver a última aqui E eu não ganhei nada também Alguém tem a Maze Fantasy A primeira HQ do Homem-Aranha está aqui na minha mão cara Opa E pelo visto eu voltei pra ilha do Nick Fury É, Calvão O que você tem pra falar comigo? Muito obrigado por me ajudar Crazy A Shield está muito grata Por isso tenho um presente para você Hum, então quer dizer que eu vou ganhar mais um presentinho galera O problema é que eu não tenho mais nem espaço no meu inventário né galera Tá, agora eu preciso procurar Ih, já achei galera Eu ia falar que eu precisava procurar o baú Mas eu já achei E meu Deus galera Eu ganhei outra armadura Eu quero tá testando essa armadura aqui Vamos tirar isso E vamos ver Toma galera Armadura do Homem-Aranha de Playstation 4 E pelo que tudo indica galera Essa armadura aqui é mais forte do que a que eu tava usando tá Se você tá falando assim Ah, mas não faz sentido a Aranha de Ferro ser mais fraca do que o Homem-Aranha do Playstation 4 E eu respondo pra vocês que faz sentido sim tá O Homem-Aranha, quando usou a Aranha de Ferro galera Ele tinha apenas 16 anos Se eu não me engano Ou 17 E o Homem-Aranha do Playstation 4 É um Homem-Aranha de 23 anos Onde ele já é herói faz 8 anos Ou seja, é um Homem-Aranha muito mais experiente E muito mais poderoso Por esse motivo Essa armadura me dá duas barras de vida Além dela me dar uma resistência 3 Uma vida extra 5 Regeneração 2 Força 2 Ou seja, eu só ganhei vida galera Os efeitos é o mesmo efeito da Aranha de Ferro Só muda que essa daqui tem mais vida Tá, mas sem problema não Olha esse mortal galera Que coisa épica mano Que coisa épica Bom, no quesito ilha Tá faltando a ilha final Que eu não sei o que eu posso estar enfrentando ali Mas também tem a ilha do JJ galera Eu vou aproveitar galera Que eu já tenho um pouquinho de comida A primeira coisa que eu vou fazer antes de tudo É uma picareta E eu vou ser bem sujo tá Vou ser bem sujo mesmo Eu vou vir nessa ilha aqui Que tava o Peter Park né Que sumiu Já que ele não tá mais aqui Ele não vai se importar Eu pegar apenas Eita, perigoso Mas ele não vai se importar Eu pegar apenas uma pedra Nossa, o pulo desse Homem-Aranha É muito maior do que os outros galera Olha a altura que ele pula cara Que absurdo Tá, mas eu vou fazer aqui primeiramente Uma fornalha E eu vou colocar essa fornalha aqui Eu vou deixar essas carnes de carneira aqui Esquentando galera Enquanto vai esquentando Eu vou aproveitar que eu tenho Essas 54 terra E eu vou aumentar um pouquinho mais a ilha tá Ó galera Os blocos aqui tá bem alto Mas eu posso escalar né Eu escalo a parede aqui ó Boa Então não tem problema algum Agora é só fazer aqui a ponte Pra chegar no J. Jonah Jameson Cara, mesmo o JJ sendo muito insuportável Eu gosto muito dele Então eu vou fazer uma pergunta aqui Pra vocês que estão assistindo esse vídeo Olhando o olho no olho né Vocês gostam do JJ ou não? Eu acho que ele é um personagem Muito engraçado e cômico Então ele sempre tem que ter No universo do Homem-Aranha Tá, mas agora o meu objetivo É tentar chegar ali ó Acertar a teia e chegar Nossa Isso foi muito lindo galera Muito lindo mesmo Eu vou aproveitar aqui E vou pegar essa mochilinha Vai saber ela me dar algum item Muito importante né Tem duas mochilas aqui Mas pelo que eu tô vendo galera Essas mochilas não dão item importante não Tá me dando muita coisa aqui De ciência Mas eu não entendo muito de ciência galera Eu achei que eu queria pegar Uma armadura nova Mas beleza Já que eu não peguei a armadura nova Vou até tentar aqui Abrir a última mochila do Homem-Aranha É, em nenhuma Vem armadura nova Então vamos falar com o JJ Ele não gosta muito do Homem-Aranha Então vamos ver o que ele tem pra falar O Largato Parceiro do Cabeça de Teia Apareceu de novo E eu sei que ele está envolvido nisso Ah, isso quer dizer que o Largato Apareceu E ele acha que o Homem-Aranha Está envolvido Cheguei aqui E olha Nossa Ele é lindo Ele é lindo galera Ele é muito lindo cara Eu quero te ver melhor Calma aí parceiro Para de me atacar Que eu quero te ver melhor mano Olha isso galera Mano Ele é muito lindo velho O Lizard está ali Tá, eu tenho novos ataques de teia Que no caso é essa bola de teia E o ovo de aranha Tá, eu não estou entendendo o ovo de aranha Mas toma aqui ó Bomba de teia Ah, dá um dano Dá um dano Eu não entendi muito bem Eita preula Tá, eu vou ter que ir para o PVP com o Largato né Então toma aqui O mega soco de aranha Caraca, eu fiz ele voar Vamos sair no PVP aqui com ele Pula Tá, vamos pegar aqui a teia Teia elétrica, teia elétrica Toma, toma Nossa, ele está tomando muito dano para a teia elétrica Ele está ficando maluco galera Vamos lá Beleza? Toma, 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 toma Cara, eu acho que eu vou tentar fazer algo Eu vou tentar fazer um combo de armadura galera Eu vou tentar fazer um combo de armadura Porque eu não estou dando muito dano Calma Nossa, agora essa batalha aqui está mais difícil Beleza, dá para dar ali Dá para fazer isso galera Que coisa boa Que coisa boa Demorou Opa, Spider Shock Oh, mudou de cor Ficou igualzinho do Playstation 4 Quando ele fez isso No filme No filme não galera No novo jogo do Homem-Aranha O Spider-Man 2 Ele usa isso Caraca, ficou a mesma cor Beleza, então Já que ficou a mesma cor Nossa, eu estou tomando muito dano do Largato Beleza Mesmo eu tendo regeneração Eu estou tomando muito dano do Largato Calma Fica frio aí Fica frio aí Fica frio aí Fica frio aí Ele não está ficando frio Ele está soltando esse grito aqui Que eu não estou entendendo nada galera Vou tentar bater nele Será que a espada vai me ajudar? Vamos Toma Nossa, calma Toma Ô, ele é muito forte galera Ele é muito forte Ele é muito forte Derrotar esse Largato aqui Vai ser um pouco difícil Vamos Eita preula Tá, agora arranquei muito a vida dele Vamos, vamos Boa Está dando para dar ali mano Eu acho que a coisa que mais deu dano nele Por incrível que pareça Foi isso daqui ó Ele ficou todo artrodoado Quando eu usei essa T elétrica Então vou usar mais uma Nossa, a minha armadura Acho que está começando a quebrar galera Eu tenho que tomar cuidado Eu não sei se é a minha armadura Ou se é ele que está ficando mais fraco Mas vamos lá Dá para Mano, dá para derrotar Ele dá muito dano cara Ele dá muito dano Mas ó, ele fica muito tempo assim ó Eita Ele fica muito tempo atordoado Eu acho que é nessas que ele fica atordoado Que eu tenho que Nossa, vamos Quando ele fica atordoado galera Que eu tenho que conseguir dar o dano Porque ele toma muito mais dano Quando ele fica atordoado Beleza Eu percebi isso Vai Vai, vai, vai Fica atordoado Fica atordoado filho Tá, ele não está atordoado Nossa, agora ele está tomando muito mais dano galera Ele está tomando muito mais dano cara Aí ele ficou atordoado Ficou atordoado Ficou atordoado Ó lá, quando ele ficou atordoado Ele toma muito dano Beleza Nossa, estou quebrando aqui meu dedo Beleza Eu vou ter que sair daqui Nossa galera Eu vou ter que comer mano Caraca, essa batalha aqui está insana velho Batalha mais difícil até agora galera Absurdo Calma aí galera Vamos tentar pegar essa teia aqui Essa teia aqui deixa ele bem atordoado E vamos Calma aí Ô, eu vou jogar essa aranha fora aqui Que eu já usei ela Vamos bater, vamos bater Cara, eu tenho que derrotar o Lizard Beleza Nossa Ele Tá galera Vamos lá Spider Choque Vamos Vamos Dá pra derrotar Dá pra derrotar Toma, toma, toma Toma Será que eu consigo derrotar ele fazendo isso aqui Que eu estou fazendo galera Jogando bomba Nossa, eu derrotei ele jogando bomba de tempo Eu ganhei aqui uma cápsula com a simbionte do Venom Caraca, moleque Olha a simbionte do Venom na minha mão, cara Tá, eu tenho que proteger isso com muito cuidado Porque eu não quero que essa simbionte me controle E ela já está maluca aqui, velho Opa, Jameson Resolvi o seu problema O que você tem aí pra falar pra mim, cara? Nada? Literalmente nada? Ele não tem nada pra falar pra mim, galera Mas ali atrás dele tem um baú Então eu acho que ele deixou um presente ali pra mim Ih, galera Deixou o presente Um baita presente Meu Deus Eu vou até voltar aqui pra minha ilha Vamos tentar ver se eu acerto a teia lá Olha Acertei Cara, eu acertei mais ou menos Uhul Nossa, que irado Mano, que irado, velho Eu só não estou acertando ali a teia, né? Opa, acertei aqui a teia Ih, vamos lá Caraca, galera Tá difícil, viu? Tá, agora eu consegui E toma Nossa, galera Tá, esse Homem-Aranha é muito irado Mas beleza Tem outro baú aqui comigo Eu vou dar uma limpada aqui no meu inventário Pra eu estar testando as outras coisas que eu ganhei aqui, né? Vamos tirar essa armadura aqui E vamos testar a minha nova armadura do Homem-Aranha Que no caso é o espetacular Homem-Aranha, galera Nossa, galera Aqui é o Homem-Aranha no auge, tá? Aqui é o Homem-Aranha no seu estágio de poder Olha aí Mano, que armadura linda, cara Que armadura linda Pelo que eu tô vendo Essa armadura dá a mesma hotbar de vida A regeneração tá bem roubada Eu não sei qual é a regeneração Mas eu tô vendo aqui, ó Ela me dá força 3 Ou seja, é a armadura que mais me dá força Eu tenho uma resistência que não mostra o número Mas eu tenho uma regeneração 2 E uma vida extra 5 também Ou seja, até agora é a minha melhor armadura Pelo fato de força É o Homem-Aranha que tem mais força bruta Que sabe utilizar melhor seus poderes Eu já consegui concluir a ilha do Peter Parker A ilha do Nick Fury E também a ilha do Jameson Só tá faltando o nosso desafio final Que é a última ilha Galera, apareceu o nome Apareceu Tá bem ali dentro O maior vilão do Homem-Aranha Sim O Duende Verde, galera Ele é o maior vilão de todo o universo do Homem-Aranha Ele é tipo o Coringa do Batman, tá ligado? Ele é o Coringa do Homem-Aranha Tá, agora as coisas vão ser um pouco sinceras Porque o Duende Verde, ele é muito forte, galera Ele é bem absurdo Então eu vou ter que tomar muito cuidado Ele já tá voando Ah, Duendão Já que você já tá voando Eu tô aqui na sua ilha, meu filho Eu tô te esperando, cara Nossa, mas só não posso ficar pegando fogo, né? O Homem-Aranha também não Ele toma fogo, né, galera? Eê, Duende Ele tá acertando ele Ele tá voando ali, galera Olha ele voando lá, ó Nossa, pior que eu não consigo acertar ele Ele tá soltando uma T elétrica Será que... Ah, galera Na real, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar puxar ele pra mim Tá, eu vou ter que ser muito ligeiro Ó, isso Ele tá vindo pra mim, galera Tá, vim pra cá Será que ele me segue? Dois mil anos depois Galera, eu acabei de criar outro mundo aqui no Minecraft Porque tava impossível lutar contra o Duende Verde Então eu vou entrar aqui no criativo mesmo, tá? Não fiquem bravos É pelo entretenimento Sim, eu quero fazer a luta do Homem-Aranha e do Duende Verde, cara Eu preciso dessa luta Vamos pegar a armadura que eu tinha Ultimate Spider-Man Não, era Espetacular Homem-Aranha, né? Aqui, ó Espetacular Homem-Aranha Essa daqui é a armadura oficial dele Vamos colocar E também vou pegar os lançadores de teia E também o drone, né, galera? Eu preciso também ganhar os poderes da aranha, né? Só colocar a armadura não resolve nada Então vamos tomar aqui os poderes da aranha Eu vou pegar aqui a aranha pra me picar, né? Até porque, galera Sem os poderes do Homem-Aranha eu só vou estar usando a roupa, né? E a animação bugou, né, galera? É, maravilha Ué, da hora vem primeira pessoa, né? Eu tô meio que vendo Ah, eu caí da ni Da hora, mano Da hora Vou pegar aqui o Duende Verde Aqui, ó Duende Verde E agora é só invocar ele, galera Está aqui o Duende Verde, mano Vamos fazer a batalha finalmente do Homem-Aranha contra o Duende Verde E eu perdi minha regeneração Esse negócio corta a regeneração Ah, tá voltando, tá voltando O poder do Duende Verde corta a regeneração Tem que tomar muito cuidado Vou tentar desviar Ó, ele vindo aqui com tudo e tentando me cortar Aqui, lantra Ó, ele tentando vir me cortar Vamos aqui Toma Vai tomar esse choquezão aí, Duende Tá tomando muito choque Vou chamar um Drone-Aranha Ó o meu Drone Beleza, galera Agora eu consigo lutar com o Drone E toma Toma, 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 toma Olha isso Ele corta a regeneração mesmo, cara Caraca, mano Ó, o Duende Verde Ele é roubado, então, galera Tá, vamos tentar acertar ele aqui Vamos acertar ele aqui E toma Toma, ele tá preso na teia É, Duende Verde Pelo visto você não tá maduro ainda, cara Tá verde, tá verde Toma Ó, mesmo eu não tô Mesmo ele tendo cortado a minha regeneração, galera Eu regenero um pouco E a minha resistência é muito boa, tá Eu tenho que só tomar cuidado Eu não tenho comida Cara, eu poderia ter pego comida, né, galera Porque eu tinha comida Eu vou ficar lutando sem comida aqui contra o Duende Verde Vai ser algo delicado Ainda mais que ele tá lutando ali contra o meu Spider Drone Eu vou tentar soltar aqui essa teia aqui, ó Toma, toma Ele tá mirando em mim Tá, já que ele tá mirando em mim Eu vou tentar trazer ele mais pra perto Minha regeneração voltou Perfeito, rapaziada Ó, eu consegui puxar ele pra baixo Eu descobri Tem como puxar ele Então toma Então toma, então Tenha toma, então Eu descobri que tem como puxar, galera Toma, 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 toma Toma Ó, ele tentando me cortar, ó Ele tentando me cortar essa risadinha aí, Duende Você vai apanhar aí, Duende Toma Beleza, tá soltando essas coisas aí Eu vou te puxar pra baixo Eu descobri que tem como Eu vou puxar você pra baixo Olha lá, tem como, galera Tem como puxar ele pra baixo Puxei ele pra baixo de novo Olha lá Puxei ele pra baixo de novo Beleza E o pior que ele toma Ele toma dano, tá Toma Nossa, ele tá me arrebentando aqui de tiro Vamos, vamos Toma Tá, galera Agora eu vou ter que ir nele na porrada Minhas teias tão acabando Mano, ele tem um arsenal de itens aqui pra atacar eu Mas dá pra derrotar ele Ele tá quase sendo derrotado, galera Toma O problema é ele cortando a minha regeneração, véi Essa é a parte que mais me incomoda um pouco Quando ele corta a minha regeneração Toma Beleza, vamos lá Vamos lá, Miranha Cadê meu efeito de força? Tá, eu vou tentar prender ele na teia Pra ele não fugir Tá, ele tá preso na teia, galera Ele tá preso na teia, galera Pra ele fugir vai ser difícil Beleza Boa Tá preso na teia Nossa, pior que eu fiquei também um pouco Mas só eu sair assim desse jeito Ai Ele não deixa eu chegar perto Tá, cheguei perto Vamos lá Derrotei, galera Consegui, mano Finalmente eu consegui derrotar o Duende, cara Que demora, cara Meu É, o Homem-Aranha Ele não tá se sentindo bem Depois dessa luta contra o Duende É Eu definitivamente não tô bem